O tema, a princípio, não que a gente tenha que seguir script algum, mas a princípio o tema do nosso encontro é como fazer essa integração de relaxamento, fluidez, abertura com tantas responsabilidades que a gente recebeu, ou adquiriu, ou inventou. Não sei o que anda acontecendo aí na nossa vida. A gente já tem um monte de responsabilidade e ainda inventa outras. Um ato criativo incessante. Criar, 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 se mexer, se mexer, se mexer. Aí a gente começa a ouvir os mestres falarem desse relaxamento, dessa fluidez, dessa abertura. E a gente vai dizer, mas é impossível, é impossível, eu tenho muitas coisas para fazer. Eu sou uma pessoa séria, eu ocupo lugares sérios. Como é que eu faço isso agora? Vou ter que abandonar tudo e ir para uma floresta, ir para uma caverna? O que a gente tem para fazer? Tem quem está ouvindo o Lama Santa, tem quem já está ouvindo os mestres, né? Sim. Não tem coisas muito novas a serem ditas. A verdade, desde a época do Buda e dos mestres de sabedoria, são as mesmas coisas que estão sendo ditas. Mas vão surgindo formas. Então, o ato criativo da própria lucidez. Encontrar formas adequadas para cada época, para cada momento, para as situações atuais. Então, eu aspiro isso e convido vocês, né? A gente formar essa grande roda. Para que a gente possa lembrar das palavras dos mestres. Possa clarificar isso nas circunstâncias da nossa vida. E que a gente possa tornar isso simples. A minha sensação é que, de geração em geração, cada mestre, cada mestra que aparece, a aspiração deles é tornar mais simples. Tipo a mamãe passarinho, né? Que vai lá, mastiga, mastiga. E se puder, assim, ela bota lá no estômago, assim, né? O seu filhote. Eu acho que a gente não vai encontrar mestres, mestras que queiram tornar o caminho complexo. Assim, ó, gente, é simples, mas eu quero que seja bem difícil. Eu quero que vocês fiquem décadas, vidas, né? A gente saborear bem o caminho, né? Não é isso. Então, a gente precisa, sabe, eu acho que a gente tem que aspirar que seja simples, que seja rápido. A gente tem que aspirar, a gente deveria aspirar, de fato, que fosse instantâneo. Que a gente precisasse só de um encontro com o nosso mestre, né? Com esse ser, homem ou mulher, né? Manifestação feminina, masculina, não importa. Antes que a gente pudesse ter um encontro derradeiro. Se a gente não precisasse viver longos processos. Porque se a gente ouvir, né? Se a gente vai ouvindo, 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 a gente vai perceber que eles estão sempre falando que o que a gente tem pra reconhecer já está, já é. É simples, é natural, é teu, é você. A gente olha pro lado, olha pro outro e fala, mas... E a gente não se reconhece. A gente não se reconhece nessa leveza, a gente não se reconhece nessa sabedoria, a gente não se reconhece nessa liberdade. A gente diz, não, mas a minha vida não é assim, o meu passado, o meu nome, a minha família, o meu trabalho. Aí a gente tem um monte de coisas, né? Que a gente traz à tona, diz, não é tão simples assim. Não é tão fácil. Fácil pro senhor aí. Eu acho que o senhor diz que teve caminho, mas já nasceu o lama. Não, por isso que o lama-santa, e lá nos 14 conselhos dele, um dos conselhos é ler as biografias dos mestres pra ver que seres humanos como nós, claro que um ou outro teve lá algumas coisas fantásticas, né? Mas depois a gente vai descobrir que a nossa vida também foi fantástica, né? A forma como a gente encontrou o nosso mestre, os exercícios, né? O que a gente fez, os esforços que a gente fez pra se abrir, né? Pra prática. É fantástico isso. Na verdade, cada um de nós, se a gente segue as recomendações, se a gente vai fazendo o nosso exercício, a gente vai ter uma história pra contar. E a gente vai achar muito bonito, belo, o que a gente foi capaz de fazer pra que o caminho acontecesse, pra que Dharma fosse possível na nossa vida. Então, não se menosprezem. Não se aprisionem em autodescrições que te tornam inferiores, que não merecedores, que tornam a despertar algo especial e que nós não somos especiais o suficiente pra poder despertar, né? A gente não deveria fazer isso. A gente não deveria se colocar nesse lugar. Porque, acredite, os mestres não estão falando isso. Quando eles dizem, não te falta nada, eles não estão dizendo assim, pobre, coitado, né? Só pra entusiasmar ele, eu vou dizer isso. Aí vai andando, né? Mas tá difícil, né? Quando eles dizem isso, é verdadeiro. Qualquer ser que começa a trabalhar com o seu mundo interno reconhece que não falta nada. Tem essa expressão no budismo, né? Assim, de um mendigo que carrega uma pedra preciosa no seu bolso sem nunca descobri-la. Ou alguém que tem uma pedra preciosa e usa ela como peso de porta. Então, é só isso o detalhe. É só isso que tá acontecendo conosco, né? Nosso mundo interno e toda a realidade que surge a partir dele é a nossa iluminação. É um exercício criativo. É um exercício luminoso. Só que daí a gente vai esquecendo de algumas coisas ao longo desse ato criativo. E é esse esquecimento dos elementos sutis internos. É esse esquecimento que dá a sensação de que a vida é sólida, dura, que nós somos seres humanos comuns, sofredores, e que o Buda é alguma coisa fantástica, maravilhosa, radiante de nós, pobres coitados. Então, é isso. Nós temos todos os elementos, né? Quando a gente começa através da meditação conhecer o mundo interno e entender o que é a mente, o que é a energia associada com a mente, o poder da manifestação do próprio corpo. Quando a gente reconhece isso, a gente vê que o tempo todo a gente estava nesse exercício sutil, porque a vida nunca foi grosseira. Então, o nosso caminho é apenas nos tornarmos conscientes de tudo o que de fato está ocorrendo. por isso que é o despertar, desperte para aquilo que está acontecendo agora. Não tem nada de errado com você, não tem nada de errado com o seu processo criativo. Não é errada, né? Errado não é o termo, é só desperte, observe o que está acontecendo, observe elementos que estão ocultos no seu processo de vida que ao serem iluminados, ao serem reconhecidos, vão te dar instantaneamente a sensação de liberdade, de expansão, de despertar. Eu gosto, sabe, eu gosto desse tipo de instrução que diz, ó, não tem nada de errado com você. Nós não vamos entrar no caminho para nos tornarmos outra pessoa, para a gente trocar, né, de papel, de aparência, de conteúdos. Existem práticas onde a gente vai trocar de conteúdo, trocar o conteúdo negativo por um conteúdo melhorzinho. Mas, como nós estamos sob as bênçãos do Lama Santem e da linhagem, né, dos ensinamentos de Prajna Paramita, a gente não precisaria se demorar muito nessa etapa de melhoramento, nessa etapa pedagógica. vamos ser seres humanos melhores. Essa é uma etapa pedagógica, assim como a gente tem, a gente coloca as nossas crianças, e a gente vai educando elas para elas terem uma inserção no mundo coletivo. Daí, no caminho espiritual, tem uma porta de entrada, assim, que também é um processo pedagógico, que vai reforçar esse ponto de que a virtude nos ajuda a praticar com mais paz. Evite o mal, pratique o bem, tenha mais amigos do que inimigos, favoreça emoções mais pacíficas, favoreça uma inteligência que zela pelo coletivo e não só por você. Mas isso é uma pedagogia, ainda, né? Isso é uma etapa para dar uma arrumadinha no quintal de casa, no guarda-roupa, nas gavetas, dar aquela, uma casa bem arrumada, quando a gente dá aquela faxinada, assim, não dá uma sensação que tem mais luz, mais ar, dá até vontade de convidar as pessoas, amiga, vem tomar um chá aqui em casa, você não sabe que delícia que está o meu lar. verdade, né? Então, as primeiras etapas do caminho espiritual, né? Quando a gente recebe as recomendações, pratique o bem, evite o mal, é isso, uma faxinada no teu quintal, na tua casa, no teu guarda-roupa, ou seja, no teu mundo interno, nas tuas relações. Mas, a gente não, não precisaria se demorar muito nisso, porque isso também pode virar uma armadilha, né? A gente pode ficar tão bom nessa arrumação que a gente acha que aquele é o fim do caminho, né? A gente está cheio de amigos, está cheio de virtude agora, todo mundo nos ama, a gente já foi promovido, está indo super bem, as contas estão todas pagas e parece que esse é o fim do caminho, né? Mas isso foi só uma etapa de melhoramento, que deveria ser como a gente afofar a nossa almofada do silêncio. Porque ali, nesse silêncio, vai acontecer uma etapa muito importante da iluminação do mundo interno. A gente superar a noção de bem e mal em nós. Primeira coisa, em nós. Então, por isso que essa etapa de melhoramento, faça o bem e não faça o mal, ela é incompleta. Porque enquanto eu tiver a noção de que tem certas emoções que eu não devo sentir, que eu não devo olhar, isso vai dar problema. Então, é como tem uma área de sombra do nosso ser. E a nossa educação, convencional, ela já é toda baseada nisso. A nossa pedagogia, do mundo social, coletivo, ela é toda baseada em luz e sombra. Então, tem coisas que não traga à tona. A gente tem que entrar em prajina paramita, prajina paramita significa a perfeição da sabedoria. A perfeição da sabedoria é esse olhar, esse olhar que não escolhe, esse olhar que não discrimina entre bem e mal. Ele quer cruzar por dentro dos fenômenos e entender a natureza deles. Essa é uma expressão muito comum no budismo, compreender a natureza da vida, compreender a natureza, a verdadeira natureza da consciência, da realidade. ou seja, cruzar pela aparência e ver do que que isso é feito, qual é a natureza disso, do que é feita a existência. Porque esse sentido de liberdade só vai surgir em nós quando a gente não tiver nada por dentro que a gente possa ter a sensação nossa, se isso vier à tona, acabou. se descobrirem que eu tenho esse sentimento, liberdade é liberdade. Você sentir que o teu coração, a tua mente está num campo de expansão sem controlar, sem melindres. Isso eu posso, isso eu não posso. Só que essa liberdade de expansão só é possível quando eu entender a natureza das minhas emoções. porque enquanto eu não entender por exemplo a natureza da raiva é melhor que eu não saia por aí batendo na cara dos outros e falando qualquer coisa que venha na minha cabeça. Porque eu vou machucar as pessoas e eu vou ter o retorno disso. Então a liberação que o Buda fala, que os mestres falam, ela vem desse processo de você mergulhar nesse mundo interno e superar essas classificações o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, isso pode, isso não pode. É justo isso que vai criando tensões no nosso ser e a gente vai se moldando a partir desse comportamento posto como um protocolo para você estar vivo. Então a liberação é você existir num mundo sem protocolos. Eu vou imaginar que nós, se vocês estão sentados aqui, eu vou imaginar que a vida está razoavelmente bem. Que vocês puderam sair de casa, que as coisas ficaram mais ou menos em ordem, que vocês não estão sendo perseguidos, que vocês têm mais amigos do que inimigos. Não tem problema se a gente tiver uma ou outra pessoa e que a coisa não está muito boa. Tudo bem. A gente está no caminho, estamos em treinamento, mas eu imagino, no budismo se chama vida humana. A vida humana ela permite isso. A gente tem minimamente um estado de paz que nos permite estar sentados hoje à noite conversando sobre isso. vai ser fundamental nesse trabalho como integrar a fluidez, abertura, relaxamento com as responsabilidades da nossa vida. Então a gente vai ter que furar a crença de que a nossa vida se resolve no movimento. Agora a gente vai ter que gerar e aí eu convido vocês, vocês vão ter que tirar a energia de algum lugar, de fato, aceitar que o silêncio, a solitude, as pauses são um lugar super precioso. aonde grandes transformações vão ocorrer na nossa vida. Grandes, imensas, as maiores. Então é fantástico isso. Porque a gente tem uma crença tão grande de que no movimento, nas relações, na expressão, na criatividade, fazer, é que vai ser algo fantástico, imenso, vai acontecer na nossa vida. Eu quero explorar o mundo, eu vou viajar, eu vou para lugares diferentes, eu quero conhecer muitas pessoas, eu quero coisas novas. Agora eu quero ir para Marte. Eu estava falando hoje com o Denilson, tem uma série bem interessante de Strange Rock, se alguém não viu, veja, está no Netflix, maravilhoso. Então, eu acho que Marte já está assim olhando para a Terra, para onde eu vou. Porque os humanos, alguns, já estão de olho em Marte, vê se pode, vamos acabando com o planeta e já estamos olhando para outra bolinha flutuante, para onde eu vou. Então, é isso. e aí a gente nem desconfia o infinito, o infinito, o fantástico, a grande aventura da nossa vida acontecendo nesse recolhimento, nesse repouso da nossa solitude e do nosso silêncio. então é aqui que vai começar o grande trabalho da nossa vida, a grande aventura da nossa vida. Iluminar esse mundo interno, que na verdade não é interno, ele é um espaço infinito. Vai parecer quando a gente fala de mundo interno, parece que é da pele para dentro, né? Mas não é. Não tem, mais adiante, o silêncio vai trazendo uma sutileza tão grande para a nossa sensação de existência que a gente não consegue mais se localizar como se estivesse dentro de um corpo. mas a princípio a gente vai falar vai usar essa linguagem, né? Então tem o mundo externo onde eu tenho a sensação de estar fazendo coisas, explorando lugares, relações e tem um mundo que eu vou chamar de interno nesse momento que surge quando eu sinto em silêncio e começo a perceber onde é que estão os meus pensamentos, onde é que estão as minhas emoções, uau, esse corpo que só se mexe agora quando eu paro eu percebo que tem um fluxo de impulsos que uau, eu nunca tinha me dado conta eu achei que me mexia porque eu queria me mexer não, eu não eu não me mexo porque eu quero me mexer eu me mexo porque tem algo que se mexe né? Eu sempre achei que eu pensava porque eu queria pensar agora o lama me deu a instrução observe a sua respiração e eu vejo que os pensamentos é que me pensam eu 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 sempre achei que eu escolhi o que pensava eu agora escolhi observar a respiração e não consigo as emoções as emoções nossa super adequadas eu sinto raiva quando eu tenho que sentir raiva eu me emociono quando é adequado me emocionar aí a gente começa a se observar mais e vai perceber que não tem controle nenhum que a gente sente raiva quando não precisava depois que passa raiva a gente vai ver nossa que vergonha nada a ver não precisava eu podia ter respirado três vezes aí eu teria poupado evitado milhões de danos né? então a gente vai quando a gente começa a meditar a gente vai ver que tem um universo completamente obscuro completamente largado imagina que a gente vai entrar em uma casa que há sei lá meses anos ninguém bota o olho ninguém passou uma vassoura ninguém lava a louça está completamente entregue as baratas aos ratos seres seres rastejantes assim então a gente vai ter uma sensação nas primeiras vezes que a gente sentar para meditar a gente não vai ter esse conforto imediato que os mestres dizem uau silêncio infinito conforto paz a gente não vai vamos ser honestos vamos dar real aqui né? o primeiro encontro com essa casa escura vão ser os seres rastejantes assim né? os impulsos o sono a excitação irritação pensamentos recorrentes um monte de coisa do passado um monte de coisa do futuro e no aqui e agora nada não consigo então não vai parecer muito confortável mas daí o que a gente tem que refletir? a gente tem que refletir que é a partir dessa desorganização que a gente tem andado sobre a terra é a partir dessa desorganização que a gente tem casado a partir dessa desorganização que a gente tem liderado grupos então a gente deveria porque as vezes eu ouço as pessoas falando isso né? quando eu paro pra meditar é horrível então eu acho que meditar não é pra mim eu falo assim não 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 tire esse tipo de conclusão jamais você tem que pensar o contrário você tem que ficar muito curiosa curiosa pensar como é que eu tenho vivido eu dirijo eu dirijo com essa mente meu Deus eu sou um risco como é que o Detran me liberou a carteira se tivesse um scanner do mundo interno jamais estava eu dirigindo 18 anos não é nada isso não é emancipação nenhuma a gente está com 40 50 anos parecendo adultos deveríamos ser todos interditados interdição geral todos vão passar por um tratamentozinho agora porque assim a gente não vai o planeta Terra o planeta Terra devia surgir como uma super deidade uma árvore gigante e falar assim para tudo seus malucos vamos fazer um super tratamento vamos dar chá pra vocês ervas banho de lama cachoeira vocês vão aonde o que vocês querem a gente está nesse nível de desconexão só que a gente como a gente não tem espaço contemplativo na nossa vida a gente nunca se observa dessa maneira a gente não olha a gente não tem sem esse espaço contemplativo eu não posso rever os meus passos eu não posso observar os danos do meu movimento eu não consigo nem observar os ganhos inclusive eu não vejo nada porque eu engato numa terceira numa quarta numa quinta e não paro nunca mais só paro quando eu tombo no meu caixão desculpem a má notícia vai fazer o que? vai chegar o dia 13 pra todo mundo não tem coisa sabe se a gente se a gente tiver essa coragem de incorporar integrar esse silêncio essa contemplação na nossa vida vai faltar fôlego diante do que a gente vai ver nossa e se eu apenas movimento eu me torno grosseira o excesso de movimento nos torna grosseiros o excesso de movimento traz desintegração traz ocultação ou eu não posso eu não posso mais a gente não deveria e eu aspiro não é praga não vou jogar nenhuma maldição mas que a partir de hoje a partir do nosso encontro ninguém aqui dê mais estou jogando estou jogando ninguém mais dê nenhum passo sem integrar movimento e silêncio pronto porque esse é o nosso tema isso é a essência do caminho essa é a dança que vai surgir da nossa prática o movimento mergulhado num silêncio que não se perde porque você se move mas desde que você não adormeça pra essa qualidade da vida a qualquer instante você pode se mover fazer coisas falar se relacionar mas nada disso vai se instalar como algo fixo uma vez com a nossa meditação a gente vai perceber que o tempo todo aquilo que é posto em movimento não deixa de ser movimento e por isso aquilo só está segue um fluxo de transformação constante mas a qualquer instante que eu solto da interação com aquele movimento é como nuvem aquilo expande e daqui a pouco não tem mais nuvem tem céu então eu começo a olhar tudo aquilo que eu vivo como essa nuvem aquilo ganha forma aquilo ganha textura aquilo ganha tamanho cor e na interação com a consciência está ali a experiência mas nada fixo um dos primeiros reconhecimentos que o silêncio vai nos dar é que nada é fixo tudo é impermanente mutante está se transformando então eu não preciso agarrar nada com uma forma final eu estou sempre brincando como uma criança que pega uma massinha de modelar slime o ato criativo mas que mantém dentro essa liberdade eu não estou mexendo nas coisas para ter uma forma final eu estou brincando com os fenômenos pela brincadeira pela ludicidade do movimento mas a qualquer instante eu posso me soltar dessa brincadeira e eu percebo que aquilo descansa num silêncio num espaço num campo aberto da onde em algum momento eu decidi me mover me mexer e agora eu não esqueço mais desse momento inicial que foi a abertura que foi um campo de possibilidades que tinha um silêncio mínimo que me permitiu fazer escolhas então a vida se torna dura quando eu esqueço desse momento inicial e aquela escolha se torna a minha prisão aquele ato criativo agora eu não consigo me soltar daquilo eu não consigo deixar aquilo se transformar eu quero aquilo para sempre ou às vezes não dá certo e eu fico apavorada com aquilo que eu mesma criei e agora começa a correr de algo que vem do ato criativo da própria consciência então aqui a gente vai pelo poder do silêncio nós vamos integrar de novo essas qualidades da realidade então eu vou sempre me lembrar que houve esse momento inicial onde eu fiz escolhas porque estava tudo aberto e aquilo que surge não surge para ficar não é um ato lúdico é a possibilidade da vida possibilidade da vida é essa é criar é uma delícia criar mas quando a criação se torna algo maior que essa abertura do descanso do potencial das escolhas aí aquilo fica aquilo fica problemático então se hoje né o campo inteiro aqui assim se vocês se sentem com problemas alguém aqui está com algum problema? não né vamos supor um tempo atrás sei lá né as pessoas lá fora em algum tempo se sentem com problemas então da onde surge problema? não há problema não há problema não há problema não há problema o problema são as ideias que a gente tem sobre a vida sobre a realidade sobre o rumo das coisas e sobre nós mesmos então se tiver alguma coisa que a gente hoje acha que é um problema essas nossas ideias não é a vida a vida não é um problema mas é o que a gente projeta sobre ela a ideia de que a vida o rumo das coisas deveria ser um e não o outro o tempo das coisas o começo e o fim das coisas mas que vida descabida agora decidiu a hora que começa e termina as coisas sem me perguntar então a gente sofre disso de uma arrogância suprema de não entender quem nós somos e o que é a vida no budismo isso se chama a vidya a gente olhar para a vida e ver o que a gente quer a gente projetar coisas e ter o poder de projetar ilusões essa que é a grande brincadeira eu posso projetar essa ilusão mas se eu não reconheço que isso é uma ilusão eu sofro por exemplo eu posso projetar a ideia de que hoje é sexta-feira vai dizer que o céu acredita em sexta-feira aí vamos se eu pôr sexta-feira na minha concepção só pode ter sol a noite que ninguém me chame pra né fazer plantão sexta-feira no mínimo que tudo corra bem porque eu vou me divertir então ok você ter a sensação que na sexta-feira é isso mas a vida não vai ser bem assim né quem tá quem passa se a gente passar por dentro de um hospital nas sextas-feiras né posto de saúde farmácia pronto-socorro oficina porque não oficina também né a gente vai ver que tudo ocorre que a vida não vai ela não ela não muda porque você acha que na sexta-feira tudo devia estar maravilhosamente bem então tudo bem você dizer que é sexta-feira que é começo de fim de semana mas lá no fundo essa abertura de entender que qualquer coisa pode ocorrer que você pode ser chamada né teu chefe fala assim fulana sabe aquele projeto pois é temos que terminar esse final de semana vamos trabalhar sexta, sábado e domingo né explodiu com a tua projeção do que é sexta-feira e o que ocorre numa sexta-feira essa é a nossa brincadeira então toda a realidade ela é uma uma abstração a gente criou a sociedade inteira é com esse princípio abstrato só que depois eu esqueço da realidade como algo abstrato e eu quero mudar a terra o ar a água as árvores as pessoas e o céu com essa abstração né então é aqui que começam os problemas quando eu digo como a vida deveria ser e mais ainda a gente faz uma outra coisa a gente faz um outro selo então eu só vou me sentir bem olha nesse momento é um momento crucial quando o nosso coração agora tá amarrado com a aparência das coisas quando eu não tenho mais autonomia energética emocional e agora nem química a gente não tem nem autonomia química muitas pessoas que não sorriem se não tomarem remédio tem gente que não vai mais no banheiro tem gente que não dorme tem gente que não fala tem gente que não consegue mais se relacionar sem estar quimicamente equilibrada então a gente não tem autonomia energética emocional e praticamente autonomia química também a gente tem essa delicadeza agora então eu me sinto feliz dependendo do que ocorre eu me sinto infeliz dependendo do que ocorre então esse laço esse selo ele é derradeiro assim pra gente achar que o mundo é externo a nós aí o silêncio que eles ó eu dei essa notícia mas agora eu vou dar uma notícia boa isso é brincadeira não é assim tá não é assim pronto acabou 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 assim né eu quero dizer a crença nisso agora a gente tem trabalho pra fazer que é dentro da nossa meditação silenciosa fazer aquilo que eu tava falando iluminar o mundo das emoções entender o que são as emoções e a gente e a gente não agora não ficar nesse melindre interno olhando pra fora sorriu pra mim esse cara feia tá gente assim né daqui a pouco tem um AVC aí o avô tá assim a gente tá já nesse desequilíbrio químico elétrico emocional energético a gente tá assim gente feito bichinho apavorado obrigada Denilson que a gente programou tá tudo efeito é assim é assim que a gente sai de casa gente nem de casa a gente sai da cama a gente se abaixa o cobertor e fala assim amanheceu ok lá vamos nós né a gente dá risada mas ai é de chorar se a gente se a gente pudesse assim né ser uma um mosquito assim no quarto de cada um olhar como cada um levanta porque depois que a gente bota o pezinho pra fora ai a gente faz um make up né interno externo secreto uau sou poderosa tá em cima do salto ninguém sabe como eu acordei né é mal sabem né caco que eu me sinto então na intimidade por mais né brilhante que a pessoa que a pessoa esteja se esse mundo interno não tá sendo cuidado a pessoa tá mal então a pessoa chega lá no seu trabalho né no seu coletivo e ela tem que representar algum papel ela é obrigada às vezes a isso ela não pode mostrar a sua fragilidade isso dói não dói então eu tenho eu contemplo muito isso né porque às vezes no nosso imaginário aquilo que a gente acha que a pessoa é tem nada a ver com o que de fato tá ocorrendo dentro da pessoa então é muito importante que a gente duvide das nossas conclusões sobre as pessoas porque se a gente pudesse ser essa mosquinha de manhã no quarto da pessoa ou no banheiro dela a gente quando a gente visse a humanidade daquela pessoa a gente chorasse e surge um remorso assim como é que eu pude pensar tudo isso dessa pessoinha ela tem intestino preso gente eu fui lá no banheiro eu vi gente é uma vez por semana como é que eu vou ser feliz indo no banheiro uma vez por semana tá enfesada mesmo a gente não sabe do processo dos outros a gente não sabe nada aquilo que a pessoa demonstra assim é nossa não revela o que ela é ou é melhor que a gente conclua menos sobre tudo é melhor que a gente comece a se soltar das conclusões das certezas e comece a olhar mais pra dentro a partir desse silêncio a gente precisa gerar essa coragem porque isso tudo que eu estou falando agora é que é fruto de contemplação isso pode estar nos textos mas quem fizer começar a fazer silêncio vai se tornar um contemplativo e vai perceber que isso não é não era uma uma doutrina isso foi isso foram observações dos próprios mestres e mestras sentados olhando pra si mesmo e pra vida qualquer pessoa que se tornar um pouquinho mais silenciosa fizer mais pausa qualquer pessoa que for menos reativa impulsiva automática vai ver que foi isso a vida inteira e a gente vai passar assim anos na nossa vida nesse teatro nesse teatro uns com os outros representando papéis a maior parte deles infelizes porque eles não nenhum papel é completo se a gente quiser entender aonde está a nossa completitude a nossa inteireza a gente tem que fazer esse recuo quando eu falo recuo é uma assim pra gente tomar isso como algo palpável né então a nossa sensação é que a gente está indo pra frente o tempo todo né move, move, move eu não sei nem pra onde eu estou indo mas eu estou andando então eu estou indo pra frente uau então o convite do Buda o convite da lucidez ele está muito mais pra um recuo você vai se soltando do movimento no primeiro momento da reatividade das conclusões da interação do próprio ato criativo então você quando senta pra meditar você não está resolvendo coisas e nem criando coisas esse não é a meditação não é um espaço de resolução ou criação ele é um espaço de repouso o repouso supremo gente não é só pra descansar o corpo é descansar o ser dos papéis que foram desempenhados porque os papéis como eu falei eles nunca vão ser completos eles são parciais eles são parcialidades dentro de circunstâncias que surgiram e aquele papel surgiu agora quando eu eu esqueço que eu posso me soltar desses papéis que eu nem sempre representei eles tiveram um primeiro momento houve um convite inicial só que eu me esqueci esqueci que aquilo foi circunstancial eu não sou aquilo pra sempre e se eu quiser ser aquilo pra sempre aquilo é a minha doença por isso que a gente morre antes do tempo ou adoece no meio do percurso porque eu estou forjando eu estou forjando um papel como se ele fosse a minha completitude e a minha inteireza ele é uma parcialidade ele é uma é a participação relativa num movimento coletivo aí o que eu tenho que fazer momento a momento pra não dizer né sempre manifesto e me solto da manifestação eu preciso reconhecer esse lugar da verdadeira inteireza isso então eu me solto da interação do ato criativo solto o ar deita ali você vivo viva não se preocupem eu tenho falado isso ninguém morre porque faz silêncio o coração não deixa de bater gente pelo contrário ele vai ficar ali só que ele vai ficar numa dança né muito melhor quando você se aquieta aí você deixa ele encontrar um ritmo saudável o ritmo da própria terra né então esse é o espaço da consciência primordial é a esfera primordial do ser ali você não está representando nenhum papel você não está dividido num ato criativo você e o mundo como você acha que ele é você e as pessoas isso vai isso depois volta a acontecer a gente volta a criar mas eu preciso agora me familiarizar com essa esfera da não dualidade é a consciência repousada antes do ato criativo o ato criativo ele é naturalmente dual mas se eu carrego agora a lembrança do espaço primordial é um ato é uma dualidade iluminada ela não é mais ingênua ilusória limitante que traz sofrimento aí eu brinco com a dualidade eu volto a ver as coisas eu volto a interagir mas quando eu tenho a lembrança dessa esfera do ser primordial aí o que que acontece eu tenho aquela energia que antes estava associada com a aparência das coisas não está mais para mim não importa mais a aparência das coisas o rumo das coisas para eu estar bem nesse lugar a gente encontra um equilíbrio natural não condicionado por nada aí quando você volta para o ato criativo para a interação surge que no budismo se chama o sopro da intenção iluminada então a energia que antes estava condicionada pela raiva pelo medo porque eu acreditava que as coisas tinham que ser de um jeito e não de outro essa energia está livre desses condicionamentos e agora ela se comunica abertamente com as circunstâncias da vida e vai acabar desenhando algo que seja favorável para as pessoas você não precisa mais de algo favorável para você não existe mais isso desde que esse lugar seja relembrado reconhecido e permaneça na tua consciência agora você se move para ajudar as pessoas a se lembrarem de quem elas são elas se lembrarem desse lugar onde elas podem estar naturalmente organizadas autônomas e tudo que você fizer é esse gesto é um gesto generoso de lembrança do primordial você não tem como um coração que se abriu a partir dessa esfera se conformar com as pessoas sofrendo quando elas não precisam sofrer construindo realidades estreitas sofridas a vida é uma brincadeira a vida está passando assim gente é um sopro é um sopro quando você menos espera você está com 50 aí espera menos ainda está com 70 piscou 100 aí se a gente tiver cuidado da saúde vamos pelo menos até os 120 130 quem sabe me falaram que na bíblia está dito que nós podemos chegar até os 120 uma senhorinha maravilhosa que eu conheci ela falou é possível Márcia 120 vamos lá né mas passa assim pode ser 120 mas vai acabar então essa brincadeira vai acabar então vamos brincar por que está tão sério por que está tão pesado por que no que foi que você acreditou quem foi que te contou essa lorota e a gente acredita a gente acredita desde pequenininha que nenhuma criança duvida que o papai e a mamãe estão mentindo nenhuma criança acredita que o professor vai estar mentindo e que não eles não estão mentindo eles estão apenas transmitindo o que eles receberam que eles também acreditaram então a gente tem essa missão agora né de despertar e de nós gerarmos uma pedagogia do despertar que a gente não tenha uma pedagogia educativa porque quando eu falo pedagogia educacional ela vai vir muito por repressão muito por certo errado bom ruim a gente não ajuda as crianças a iluminar os seus impulsos as suas complicações a gente diz isso não assim não a gente não tem nem resposta às vezes a criança fala por que não por que não me disseram que não então pra você não também é difícil né a gente que tem criança por perto a gente fala meu e agora como é que eu resolvo esse negócio não é como é que eu resolvo esse negócio assim chegou a hora chegou a hora então você veja isso aqui não é esses ensinamentos eles não são uma uma doutrina eles eles não querem encaixotar ninguém quem entende a mensagem do Buda não se torna budista jamais você pode se dizer budista como se você estivesse dentro de um hospital vestindo aquela roupinha da enfermaria tá então quando a gente se diz budista é porque a gente tá com a roupinha da enfermaria então quem entende a mensagem do Buda reconhece que ele foi um ser que iluminou o mundo interno e despertou e ofereceu remédio aí a gente toma o remédio e de repente nós somos revendedores do remédio então é isso que vai acontecer talvez a gente se torne um revendedor do Dharma como remédio a gente agora tem a pastinha lá né ó esse aqui é um frasquinho de xamata você toma três vezes ao dia daqui a três meses eu vou te dar essas cápsulas de prajna paramita daí você também vai tomar não vai deixar de tomar xamata daí a gente acrescenta prajna certo? ok você fala ali com a secretária daí você volta daqui a um tempo né? é isso segue isso né? a gente tá aqui oferecendo esses remédios a gente se medica juntos né? a gente senta em roda pra tomar xamata junto pra aplicar prajna junto desculpa eu menti pra vocês prajna é a injeção aplicação de prajna não é? é assim eu me sei isso é fantástico sabe? se a gente começa sentir isso vivo na nossa vida pensa nossa é só olhar o movimento do planeta inteiro quantas pessoas estão sentadas aos pés do seu mestre mestre lúcida se dispondo a fazer esse exercício é muito muito raro muito raro se a gente se sente inspirado por isso se a gente se sente convidados alguma coisa muito extraordinária tá acontecendo a gente não deveria dar as costas a gente também não deveria adiar sabe? não pensar assim ah agora eu tenho coisas mais graves pra resolver e isso aqui eu vou sei lá vou fazer no começo do ano que vem eu não recomendo eu não recomendo pra ninguém esse tipo de atitude sabe? é faça o que for possível faça simples faça pouco mas comece a fazer e não pare mais o que nada nada nessa vida é capaz de nos oferecer o que o Dharma nos oferece de graça de graça sem nenhum artifício a gente não precisa vender a alma a saúde a sanidade a gente só precisa dessa coragem né? então tem essas recomendações verdade, coragem, paciência perseverança então a verdade nesse sentido ela não é uma um enunciado a verdade é isso eis a vida eis a vida agora tenha coragem de viver a luz dessa verdade mas tenha muita paciência e perseverança porque a gente vai tropeçar a gente nós hoje nós estamos familiarizados com como eu falei movimento criatividade resolução pra fora interferência avaliação eu separada do mundo isso é a gente não se esforça pra isso tá completamente natural então também vai ser natural a gente encontrar resistência dificuldade inicial pra integrar esses novos elementos da realidade silêncio a contemplação a não reatividade a não interferência o tempo todo a investigação da realidade principalmente só meditar como quem ganha uma habilidade de não responder não resolve só fazer silêncio pra se tornar uma pessoa melhor não resolve desculpe vou dando real já entenda que isso é fruto entenda que isso é bom mas vá adiante vá adiante vá adiante prajna paramita é isso vá cruze coragem vá cruze por dentro das aparências entenda como as coisas são saia abandone esse chão do adormecimento e acorde 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 então tem que investigar mas investigar é como investigar olha que maravilha você não precisa nem ser muito assim ter uma mente científica né no sentido convencional da palavra o silêncio te dá um olho investigativo o silêncio ele traz uma abertura e você começa a ver as coisas como elas são então ainda que a gente tenha muitas responsabilidades que a vida esteja atribulada né que a gente tenha bebê ó falei mas não fui eu né ó fui eu lá ainda que tudo isso esteja acontecendo olha olha a confiança que a gente precisa ter agora acho que esse ensinamento assim ele é crucial pra surgir coragem no mínimo desconfie agora então existe essa sabedoria né que se chama sabedoria do espelho o mundo é reflexo de você é seu reflexo gente não é assim um reflexozinho é na proporção exata do seu tamanho né então se você olha pro mundo e diz o mundo é isso 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 as coisas são assim 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 agora a gente faz só assim ó né escuta os outros falando a gente só ela se entregou e nem sabe e a gente também agora né pensa duas vezes antes de falar coisa porque na verdade a gente está falando no nosso mundo interno a gente por exemplo se a gente fala o mundo está atribulado o mundo está uma correria só eu não tenho tempo pra nada isso é uma experiência interna de agitação energética interna de tensão muscular exercício mental fluxo mental agitado é isso então o que que vai acontecer por um tempo eu vou ter que ter essa coragem de desacelerar de forma autônoma eu vou ter que ter essa essa coragem porque se eu ficar esperando o mundo se acalmar pra eu me acalmar isso não vai acontecer nunca porque não é assim eu vi algumas coisas super interessantes assim né então tem os centros rurais os serbes rurais são centros de retiro perto da natureza tudo tranquilo aí as pessoinhas chegam lá pra fazer retiro tem pessoas que chegando lá ficam aflitas porque fora está tudo muito calmo olha isso aqui é um inferno então é isso né a pessoa dentro ela está se sentindo super mal ela olha praquilo e diz assim nossa né e vai embora ela não aguenta então a gente vai ter que ter não vai ter lugar gente não tem lugar pode estar numa rodoviária pode estar no cume de uma montanha não adianta se o mundo interno corpo não forem sutilizados se você não despressurizar não destensionar não respirar não relaxar você nunca vai ter uma experiência de mundo tranquilo de mundo pacífico então esse é o meu convite hoje né pra cada um de nós encontre algum meio dentro da sua rotina diária pra criar pausas se você tem a possibilidade por exemplo de fazer uma meditação silenciosa de 20 minutos 15 minutos 40 minutos né de manhã ou à noite uau abençoado seja né mas talvez do começo a gente não tenha essa sensação então o que que a gente faz a gente começa no meio do circo mas a gente pode começar já desde cedo antes de sair da cama né em vez de pular da cama a gente pode se dar conta de que acordou uau eu no planeta terra outra vez que interessante aí quem tem cachorro quem tem gato sabe que eles jamais levantam sem dar uma espreguiçada sabedoria dos corpos espreguiça antes de pôr o pé no chão você vai respirar o dia inteiro honre faça uma saudação a sua respiração de manhã cedo imagina que você está respirando o universo né o universo entrando em você não vai ser nome não é a gente sai bufando de casa já não levanta fazendo amor pro universo só vamos né vamos assim dar uma tom assim romântico ai meu Deus é hoje ai vocês soltam o ar e se doam também sintam né o hálito cálido aqui assim da pessoa né delícia a gente vai ver assim que a gente está tão embrutecido né que tudo pode ser poesia né tudo pode ser verso tudo é tudo é muito aberto né a gente marcha em cima da terra a gente está tensa a gente está sério a gente acorda de manhã e bota um capacete ai não gente ai bota flor né assim um galinho de arruda pelo menos sei lá né sai um cinquente faz alguma coisa né crie crie pense assim quando você abrir as horas de manhã cedo está tudo renovado gente a terra não tem a ingenuidade de achar que alguma coisa se repete nós só acreditamos que alguma coisa se repete por causa da mente que pensa a mente cria conceitos e depois projeta conceitos mas a vida não é feita de conceitos a vida não cabe em conceitos o amanhecer não cabe numa segunda-feira numa sexta-feira não cabe né o giro da terra dos astros não cabe no teu conceito de 24 horas de dia de noite não cabe é muito maior então o silêncio que a gente vai encontrar na meditação é esse silêncio que nos coloca no coração da vida pra além dos conceitos e aí a gente começa a ver a grandiosidade de cada momento de cada dia de cada respiração de cada encontro a vida só vai parecer reduzida porque você porque temos conceitos reduzidos sobre as coisas e as experiências sobre nós sobre os outros então a cada manhã realmente abra os olhos e se ponha nessa abertura nesse campo aberto possibilidades infinitas ainda que você vá cumprir o seu script porque você tem um trabalho formal tem pessoas te esperando como as coisas vão se dar totalmente novo e mais do que isso a gente não sabe se essas coisas vão se dar porque a vida é naturalmente imprevisível e se a tua vida tem sido muito previsível uau hein não sei como é que você tá conseguindo esse negócio às custas de que minha amiga né então se a gente quiser integrar comece a fazer coisas simples né vai integrando essa poesia na sua vida reconheça essa esfera da abertura a esfera das possibilidades do campo aberto nada aconteceu ainda mas qualquer coisa pode acontecer eu posso fazer escolhas eu escolho sair da cama mas eu posso escolher sair da cama diferente eu posso respirar antes de sair da cama eu posso optar por ir até o banheiro sentindo cada passo aí eu já sei né vem aquela mente e diz olha Márcia tu tá ridícula ridícula que ninguém te veja agora deu de observar os passos qual foi a diferença saiu da cama e chegou no banheiro e aí como sempre não permita esse tipo de redução de julgamento isso vai mudar toda a sua vida tem esse mestre Tic Natan ele tem livros lindos ele faleceu ano passado não faleceu eu já matei ele ele só tava mal ele só tava mal ele não morreu ele tem livros lindos a arte de conversar a arte de tomar chá a arte de caminhar porque é isso isso muda tudo quando você tá consciente porque quando você tá consciente dos teus de cada passo você tá consciente dessas esferas você não tá mais marchando você tem a esfera da abertura da criatividade o tempo todo permeando os teus gestos e isso te dá assim um potencial de expansão e criatividade imenso e vai dizer que isso não é não vai ser bom pra qualquer lugar de trabalho vai dizer que isso não vai ser funcional só não vai ser funcional se você tiver num lugar muito estreito onde a gerência precise de pessoas simplesmente executoras que não criem que não pensem que não avaliem que não sejam felizes que não sintam prazer agora qualquer pessoa que tem um mínimo de sanidade vai reconhecer que uma pessoa que tem prazer naquilo que faz que tá inteira que tá presente nossa o que ela vem a fazer é muito melhor mil vezes melhor então não se critiquem quando vocês forem fazer esses exercícios de abertura de presença se vier uma mente te criticando tirando um sarrinho de você que ninguém te veja hein meu Deus respira inspira esse esse pensamento e exala ele exala inspira a crítica e solta ela como nuvem e onze onze qual vai ser o problema qual vai ser gente nem engano se você ao final de três meses faça isso pelo menos três meses se ao final de três meses nada tiver acontecido aí tudo bem volte a marchar mas é impossível é impossível que faça esse exercício por um tempo e não perceba as mudanças na saúde na percepção da vida na qualidade dos relacionamentos no sono vocês estão com problemas para dormir? pronto acabou então observe como que você acorda como que você sai da cama como que você está realizando as suas atividades é fundamental gente que a gente saia do automático de recuperar essa esfera de abertura de relaxamento de inteireza eu não posso mais viver no automático não quer dizer que a gente não tenha hábitos eu vou agora vou escovar os dentes um dia e daqui a uma semana eu escovo de novo não vai dar certo gente melhor não mas não faça as coisas de forma automática tenha sempre aberto esse espaço onde você pode mudar eu estava brincando hoje com a Naomi a gente estava desenhando com a mão esquerda e com a mão direita e a gente desenhou até com os pés hoje a Naomi está aí não foi a Naomi foi super legal né aí você começa a experimentar isso gente desenhe com os pés foi ótimo né então esteja pronto algum dia escovar os dentes com a mão esquerda se você usa a direita ou vice-versa ouse mudar a marca da sua pasta dental ouse fazer alguma coisa diferente né como uma pasta de joar tem gente que vocês já ouviram falar nisso? não é super natural por que igual sempre? aí a gente vai dizer não mas isso é melhor é mais eficaz eu não preciso mais pensar nisso pois é você foi enganada então o que nós dizemos sobre nós hoje a sensação de que nós somos alguém fixo é porque nós temos hábitos fixos então se a gente quiser recuperar essa experiência de consciência primordial consciência desperta eu não posso ser mais um ser de hábitos hábito é isso que eu falei não é você fazer o essencial de cada dia é você não adormecer dentro dos hábitos é você sempre manter essa abertura o imprevisível o campo das possibilidades e principalmente o campo de relaxamento diante daquilo que você sempre fez pode ser assim pode ser diferente e pode não ser nada sempre se colocar isso como uma questão e daí ao longo do dia pequenos momentos de repouso está falando de repente você inspira e exala sua fala solta um ar assim sem constrangimento com o tempo você vai perceber se você faz isso com o tempo é praticamente assim instantâneo você para de falar e tudo em você repousa as primeiras vezes você para de falar e parece que tem um trem bala assim querendo fale continue e você quase morre ela assim mas o que é isso? isso é o peso do hábito não você vai exercitando isso você sabe falar sabe silenciar você tem autonomia para fazer e deixar de fazer e quando você fala e para de falar não tem mais esse vento do hábito que não foi só uma manifestação momentânea surgindo leveza os hábitos são o peso da nossa vida nós nos tornamos pessoas pesadas porque somos esse saco de hábito quanto menos condicionados nós nos tornamos mais leve as coisas surgem com leveza porque elas não estão impulsionadas por uma coisa centenária séculos e séculos que aquilo veio vindo pela bisavó tataravó a mãe e está lá você isso é maravilhoso para uma linhagem ancestral surgir alguém que desata hoje eu fui também nossa senhora desatadora dos nós tem ela aqui você desata o nó do hábito você desata o nó de um hábito aquela energia pesada que te condicionava e acabava sendo um peso para os outros também energia disponível energia disponível é sempre leve sempre aberta sempre criativa sempre adequada hábitos se tornam inadequados hábitos não dialogam com o que ocorre no momento mas se você tem essa abertura não tem nó que se manifesta aquilo feito para esse momento para esse momento para esse momento daí é leve é gostoso é engraçado é verdade então encontre meios de romper com a força do hábito a qualquer instante do dia comece com coisas simples que não dêem problema né no meio de uma refeição no meio de um banho uma tarefa né que está só você ali envolvida procura não envolver não envolver pessoas com a sua bagunça né procure não envolver ainda as pessoas porque aquilo pode trazer um descompasso então aproveite os seus momentos de solitude experiências simples e faça seu laboratório aí é natural que isso comece a transbordar e isso comece a ir para atividades coletivas né relações daí você tem a confiança de como fazer aquilo mas daí começa com essa prática secreta você agora é um furador de bolhas né como o lama fala nós somos furadores de bolha as bolhas são feitas de hábito você fura um hábito aquela bolha ela se desconcerta inteira não precisa de cartas marcadas assim não você vai saindo desse lugar e as coisas vão ganhando mais abertura aí você vai fazendo isso até o fim do dia aí à noite você vai fazer o mesmo exercício né não tombe na tua cama como se você já fosse um defunto né o que restou você pega os pedaços do que restou bota tudo vem pra cá né o pedaço toma teu banho né se você toma banho à noite não sei não tô criticando ninguém mas lembra principalmente do banho por dentro desse banho interno se desfaça das lembranças não durma com lembranças ou pelo menos tenha a intenção de não dormir com elas não seja fiel às lembranças traia todas elas seja uma traidora né esse é o nosso problema nós somos fiéis ao passado o passado nem tá mais aqui a gente é fiel pra defuntos ser fiel é aquilo né morreu o marido morreu a mulher não casou nunca mais porque agora eu sou fiel né também não tô criticando ninguém mas se surge a oportunidade der uma vontade de experimentar porque ser fiel o fulano tá lá no céu já falando assim amiga já chamo você de amiga agora ó vai aqui tá ótimo tô super resolvido no maior papo aqui com Deus no absoluto né então essa fidelidade né as coisas que passaram é o nosso problema então não seja fiel ao dia que passou devolva o dia que passou a sua própria natureza passou então toma banho por fora toma banho por dentro então deita na cama primeiro faz uns preguiçamentos também né quando você espreguiça acredite que põe uns bichos assim uns bichos energéticos né aí você você pode se sentar um pouquinho na cama também fazer umas respirações conscientes né então aqui você fez a saudação a tua respiração de manhã cedo e agora você faz essa cerimônia de agradecimento você agradece ao ar que não faltou você agradece aos pulmões né que generosamente abriram e fecharam né receberam expandiram expulsaram tudo ocorreu bem direitinho né você agradece assim a todo o universo que te penetrou durante o dia né o ar que entrou circulou por você né assim uau que maravilha respiração é algo poderoso gente é uma super ferramenta de transformação não deixem ela de lado aí deita nobre nobre ah repouso para o seu corpo né andou o dia inteiro assim dá o descanso para o teu corpo reverencia né tudo esse corpo inteiro que te sustentou né respiração consciente mas daí a mente agora ó se despeça das lembranças das imagens das conversas se despeça agradece honra pede desculpas se aconteceu uma ou outra coisinha que não devia acontecer fala assim ó desculpa estou em treinamento escapou não era não estava nos meus planos imagine acordei agradecendo a respiração depois falei aquela besteira lá pra pessoa esqueci de respirar falei o que não devia pronto aí você já se perdoa a pessoa lá ainda que ela ela fique sustentando alguma imagem do passado agora você entende isso né ainda que ela não se liberte da imagem eu me liberto e me libertando da imagem eu refaço o meu voto de me manter presente consciente aberto pra me relacionar com as experiências uma a uma olhando pra elas da forma mais adequada possível você faz isso e faz um relaxamento assim a mente mais aberta preparada pra dormir pra viajar no mundo dos teus sonhos e vira do lado e fui por que a gente não poderia fazer isso? ninguém diz pra você toma rápido toma rápido ninguém não tem até onde eu sei ninguém tá com alguém né do lado dizendo como é que a gente tem que deitar e dormir a gente pode fazer essa escolha a gente pode colocar essa qualidade no despertar essa qualidade em várias ações durante o dia e essa qualidade ao dormir dá ou não dá? dá né banheiro eu convido vocês a consagrarem os banheiros da casa da cidade banheiro normalmente a gente tirando mamãe e papai que às vezes tem que entrar com os filhos vocês me perdoem a limitação do exemplo mas normalmente a gente tá sozinha no banheiro normalmente então é um espaço de retiro tem banheiros que normalmente só a gente entra tem um local quase remoto só entra você lá não entre mais com o celular dentro do banheiro consagra consagra coloca uma florzinha ali um cristalzinho já dizia esse é meu tempo porque agora eu faço higiene de todo tipo todo tipo eu comigo mesma já imagina esse banheiro sem teto tem o céu aberto em cima aí você faz teu xixi e tudo mais que for necessário toma teu banho imagina uma cachoeira ali olha pro espelho tá mudando hein que ótimo ainda bem né se não acredito que eu sou essa pessoa que bom bom que a cara mude aí eu começo a intuir a consciência sem face ai gente olha que espaço maravilhoso banheiro da casa essa é a brincadeira desculpem né pode parecer nossa essa massa parece uma infantil né a vida tão séria e ela fica que não é a vida não é séria a vida ela a gente pode consagrar tudo 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 a gente pode transformar qualquer lugar no tempo a gente pode transformar qualquer coisa na nossa frente num altar não há limitação sutra da prajna paramita forma é vazio vazio é forma os objetos tudo aquilo que a gente vê não cabe dentro dos nossos conceitos apesar de eles aceitarem os conceitos eles não reclamam mas eles não ficam confinados aos nossos conceitos você pode fazer o que se quiser da sua vida você pode fazer o que se quiser dos lugares você pode fazer o que quiser sem perder funcionalidade gente não se preocupe com esses ensinamentos de base silêncio autoconhecimento recomendações assim super profundas dos nossos mestres não se preocupe você vai ser uma pessoa ultra útil para o mundo ultra útil ultra funcional necessária porque você vai ter essa leveza essa abertura não, não é comunicar isso é onde as pessoas estão apertadas tensionadas chega você lá chega calma também porque senão a pessoa vai achar que é falta de respeito não considera meu sofrimento não considero e eu sei que enquanto dói dói mas eu não acredito mais fundamentalmente no teu sofrimento fazer o que? eu não acredito mais o que eu puder da minha parte fazer ficar do teu lado e te apoiar eu vou fazer mas não pra te fragilizar dentro dessa condição abstrata que você criou em função de muitas coisas mas você selou no final quem selou o sofrimento é a pessoa ela pode estar em milhões de situações complicadas mas o selo final é nosso então se agora a gente vai pegar essa circunstância e vai selar isso com os ensinamentos do Dharma também é nosso eu posso estar do teu lado mas se você vai selar isso com lucidez não posso te obrigar mas eu tô aqui eu tô aqui cada vez que você olhar pra mim eu vou ter esse olhar pra você eu não vou confirmar o teu sofrimento eu não vou confirmar o teu sofrimento porque não é não existe é muito lindo muito lindo que a gente possa ter esse olhar é um olhar assim que não permite que o outro se afunde não permite eu não permito às vezes o outro não vai gostar muito porque tem pessoas que estão profundamente identificadas com a vitimização com o lugar da vítima então se você olha pra elas colocando ela nesse lugar ela não aceita ela lê isso como uma falta de respeito você não entende porque você não tá no meu lugar ok daí a gente vai a gente vai vendo o discurso né como é que eu posso dialogar com essa pessoa mas eu tô aqui pra cortar tua cabeça minha querida cabeça do engano cabeça cheia de conceitos totalmente abstrata achando que a vida é isso vou cortar tua cabeça porque a minha como diz o lama já foi então a primeira cabeça a ser cortada é a nossa o que é cortar a cabeça é cortar essa crença no mundo dos conceitos no mundo da autoimagem nos condicionamentos corte a sua cabeça corte a sua cabeça então a gente tem esse trabalho profundo pra fazer e aí é natural né é natural assim tem umas imagens budistas bem drásticas né quando a gente corta a nossa cabeça tem um sangue que jorra do nosso pescoço em oferecimento pros outros né então é o sangue do coração da lucidez assim né não precisa se essa imagem tá muito pavorosa paga né mas é o que vai acontecer quando a gente conseguir cortar né a cabeça da nossa ignorância vai ter isso vai surgir assim do nosso coração né a nossa vida o sangue né que significa a vida aquilo que nos sustenta agora ele é um oferecimento ele não é mais algo pra sustentar a vida pessoal é um oferecimento pra comunicar o despertar a liberdade a vida em expansão pra quem que é que se aproxime a gente sai correndo atrás de ninguém mas a gente tá jorrando lá quem quiser venha com seu potinho ó sangue tá tudo que lava assim né esse sangue vale a pena né sangue das daquines daquines significa a mente livre consciência que dança livre no céu então se vocês têm problemas se vocês estão tensos ótimo muito bom é o que precisamos pra começar vocês acham que cabe cabe no coração aí minha recomendação pega todos os ensinamentos do Lama Santem tudo que tá no Youtube ouçam 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 se encharquem nos ensinamentos meditem dessa forma né formal em casa mas derramem esse silêncio a qualquer instante ao longo do seu dia integrem integrem os ensinamentos e o silêncio em tudo que vocês fizerem tudo aí vocês vão ver vocês vão ver é impossível né como a vida é movimento e tudo tá se transformando quando vocês começam a colocar o Dharma e o silêncio como um elemento dentro dessa transformação a gente tá mudando a rota tá mudando a rota nada do que vocês fizerem dentro da prática vai passar desapercebido pela consciência nada nenhuma gota de silêncio nenhuma gota de Dharma nada nenhum retiro nenhum encontro com o Lama nada passa desapercebido qualquer coisa que vocês fizerem principalmente se isso for contínuo aguardem aguardem